João Gilberto, João, vim cá lá no rio. Cara, eu tô no rio agora. Hein? Tá no rio agora. Com muita saudade, né? Com muita saudade. Olha, João, essa é tua, hein? Vale a tristeza Diz a ela Diz a ela Não pode ser De Se não regresse Que ela regresse Porque eu não posso Pai sofrer Cheio De Samba De Agarimado E Sem ela não há paz Não há beleza